Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende liminar que interferiu no cálculo de preço no setor elétrico. A ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu liminar que ia de encontro à disposição da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e que havia determinado que o valor mínimo do preço de liquidação de diferenças não tenha vinculação com a tarifa de energia de otimização de Itaipu. A liminar havia sido concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que em favor da empresa Enercore, concedeu liminar para interromper disposições de duas resoluções da ANEL. A OSTJ, a União e a ANEL alegaram, entre outros pontos, que a decisão alterou a fórmula de cálculo vigente desde 2003, impactando todas as relações multilaterais do mercado de curto prazo de energia elétrica, com real efeito multiplicador. Ao deferir o pedido da União e da agência para suspender essa decisão, a ministra Maria Tereza de Assis Moura lembrou que a Corte Especial do STJ já entendeu ser recomendável que eventual afastamento dos atos de agências reguladoras se dê por motivo de ilegalidade, sob pena de ofensa à separação de poderes, já que o setor elétrico tem regras de elevada especificidade técnica e de enorme impacto financeiro, já previamente definidas em atos da agência reguladora, de modo que a interferência pelo judiciário por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia públicas. A suspensão vale até o trânsito em julgado da ação.